As praças públicas são essenciais no município, são espaços de lazer, de prática de esporte, de manifestação cultural também. Desde que eu entrei, a gente vem lutando para que essas reformas aconteçam e com mais intensidade, né? Em oito meses, a gente está aqui entregando essa praça. No final dessa rua aqui, tem uma praça já sendo reformada. No final dessa daqui, tem outra sendo reformada. É uma praça para a gente sentar, é uma praça para conversar, é uma praça para pós-culto. E eu tenho certeza que esse ano ainda a gente volta aqui para fazer mais entregas, para entregar mais para a população. Eu cheguei nessa cidade com dois filhos adolescentes, hoje eu tenho uma neta. E nós sabemos o quanto é importante a gente ter essas praças, para que possamos trazer nossos filhos, nossos netos. E um orgulho muito grande para mim hoje é que cada praça que eu paro, que a gente para para falar um pouquinho do que a gente tem feito, a gente vê o quanto essas praças continuam sendo utilizadas pelas famílias, pelas crianças. E isso, para mim, é gratificante demais. É muito pouco tempo, mas é muito trabalho. Obrigado.